A CIDADE NO BRASIL A DEPUTADA ESTADUAL E FEDERAL Quero citar aqui a presença do companheiro Elmano, candidato a deputado estadual Companheiro Antônio Carlos, que também é candidato a deputado estadual E companheiro El de Xavier, que não está aqui Mas também é candidato a deputado federal Junto comigo, que sou candidata a deputado federal Então, gente, assim, pensei muito, estava cansada Porque foi muito, esses oito anos, foram oito anos Quando eu vejo esse ônibus aí, Náutico Vila do Mar Me dá uma alegria na alma Porque realmente é um projeto consolidado Bom, se a cadeira não cair Bom, então eu queria dizer que nós vamos, com essas caminhadas A gente vai fazer todo o percurso dos projetos que nós fizemos para a Fortaleza Começando com a Vila do Mar Depois nós vamos para a Praia de Iracema, para o Hospital da Mulher Para o passeio público, para o Presidente Vargas E tantas outras obras que a gente fez Os cucas que nós deixamos O cuca do Mudubi, o cuca do São Cristóvão O cuca da Barra do Ceará, que foi o primeiro E está fazendo história nessa cidade Além de todos os CRAS Que é o centro de referência da assistência social Os nossos CAPs que estão destruindo Nós vamos passar por todo canto E vamos dizer que isso aqui ficou no coração do povo É por isso que o povo quer mais É por isso que Fortaleza está insatisfeita com a atual administração E como deputada federal, a gente quer o quê? Lutar para que essa cidade tenha voz No Congresso Nacional Lutando, denunciando O que estão fazendo de ruim aqui por essa cidade Que a gente está sentindo Sofre todo dia Então cooperada, muito obrigada por tudo Obrigada pela presença de vocês E eu tenho certeza que a gente sai daqui Com o marco vitorioso da nossa campanha para a deputada federal Viva a luta, viva a militância do PT Viva o Brasil Que nós, se Deus quiser, nós vamos eleger também A Dilma, presidente E vamos dar continuidade ao projeto Ao projeto que nós começamos com o presidente Lula E agora a gente também, com a presidenta Dilma A gente também vai continuar avançando para um Brasil melhor Um beijo para todos, um beijo no coração Um coração vermelho, um coração valente Vamos à luta! Até a vitória! Sempre! A maior felicidade É lutada a Luiz e a Anny Avermelhando o coração nessa cidade